Querer bem Queria ser cipó Pra viver enroscadinho E o seu corpo dando nó Se o olhar fosse alfineste E que desse alfinestada Ficaria escrivadinha Como renda de almofada Querer bem Querer bem Quem disser que amor ofende Erra muito em seu ditado É o amor que salva a gente Querer bem não é pecado O amor foi por Deus determinado Logo se Deus determina Querer bem não é pecado O amor foi por Deus determinado Logo se Deus determina Querer bem não é pecado Desde a hora em que te vi Com xodó por ti fiquei Se eu de ti não for valido Não sei mais de quem serei Fui ao padre confessar Confessei que andava amando E ele deu minha penitença E ele deu minha penitença Você vai continuando Desde a hora em que te vi Com xodó por ti fiquei Se eu de ti não for valido Não sei mais de quem serei Fui ao padre confessar Confessei que andava amando E ele deu minha penitença Você vai continuando Quem disser que amor ofende Erra muito em seu ditado É o amor que salva a gente Querer bem não é pecado O amor foi por Deus determinado Logo se Deus determina Querer bem não é pecado O amor foi por Deus determinado Logo se Deus determina Querer bem não é pecado Querer bem Querer bem não é pecado O amor foi por Deus beneficiário Obrigado.